Bem uma lidinha, bostonarentes otários, principalmente aqueles que são negros e que vão ter, aliás que vão ter, não que serão muito prejudicados por um projeto de emenda de Flávio Bolsonaro, que acaba com cotas sociais e pessoas com deficiência em institutos e universidades federais. Negros, aqueles que Bolsonaro falou que são pesados em arrobas, continuem defendendo Bolsonaro. Vocês tem que lembrar de uma frase cérebre de Bolsonaro, que a direita defende. As minorias, abre aspas, as minorias terão que se curvar as maiorias. Portanto, negros e outros pertencentes a minorias, continuem votando em Bolsonaro. Vocês vão ver o que vai ser bom pra tosse em breve. Moo! Moo!